Hoje eu vou te apresentar três soluções de código aberto para você criar o seu próprio Facebook ou LinkedIn. São plataformas open source para desenvolvimento e criação rápida de rede social. E olha que você também pode utilizar para criar uma intranet social para sua empresa, agência ou cliente. Fala, techers! Hoje nós vamos conhecer o top 3 aqui do TechZoom de plataformas para criação de rede social. A famosa Facebook clone ou o famoso LinkedIn clone. E olha que vocês vão ver que são plataformas incríveis que você mesmo pode baixar, instalar e configurar no seu próprio servidor. E com isso você pode ter o seu próprio Facebook ou o seu próprio LinkedIn. E se você quiser ir mais além ainda, você pode criar uma intranet com recursos sociais para a sua empresa ou para o seu cliente. E tudo isso através de plataformas de código aberto. O que eu vou fazer hoje é um overview destas plataformas, vou mostrar elas para vocês, vou comentar sobre os principais recursos que cada uma tem e depois no futuro, caso vocês queiram, eu posso mostrar como realizar a instalação numa VPS, num servidor dedicado ou até mesmo numa hospedagem compartilhada lá na HostGator. Mas para eu saber se isso é ou não um conteúdo legal e interessante para você, meu amigo e minha amiga techer, deixe nos comentários. Comenta bastante aí nos vídeos, porque só assim eu consigo saber o que é legal e o que não é legal para você aí do outro lado. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu quero dizer que eu acabei de criar um segundo canal, o Reinaldo Siloto. Aqui mesmo no YouTube, um canalzinho bem legal, onde eu vou dividir os conteúdos. Então, ultimamente eu estava postando muita coisa de Chromebook aqui no TechZoom, estava postando muita coisa de review de produtos de smartphone, relógio inteligente, smartband, todas essas coisinhas. Então, eu vi que vocês não estão interessados nisso aqui no TechZoom, porque a audiência foi bem baixa. Então, eu criei um novo canal, que é o Reinaldo Siloto, e lá eu vou mostrar reviews de produtos, lá eu vou postar também dicas de tecnologia em geral, mas com conteúdo bem diferente destes que vocês estão acostumados aqui no TechZoom. Então, se você acha legal e gosta do meu trabalho, clica aí no primeiro link, vai lá, se inscreve nesse novo canal, para a gente poder ter cada vez mais conteúdos de qualidade aqui no YouTube. E para começar este top 3 com o pé direito, nada melhor do que começar falando do Eldi. O Eldi é uma plataforma para você criar redes sociais, mas ele é um pouquinho mais que isso, né? Ele vai um pouquinho além disso, porque ele também é um framework. Então, você consegue personalizar completamente para criar o site social que você quiser. O legal é que aqui no site do Eldi, você vai encontrar uma documentação vasta, porque ele já é bastante utilizado por vários desenvolvedores, por várias pessoas pela internet, pela web. E tem também algumas dicas de como você pode usar ele da melhor forma possível. O legal é que ele é PHP e MySQL, então você consegue instalar o Eldi, inclusive em hospedagens compartilhadas. Mas isso não quer dizer que ele vai rodar bem, só quer dizer que você consegue instalar. Daí, se você tiver, sei lá, um milhão de usuários, não vai ficar de pé a sua rede social, porque você está numa compartilhada. O ideal é você ir para uma VPS ou para um servidor dedicado. Aqui em Showcase, é legal porque você tem acesso a alguns projetos, alguns sites que foram construídos em cima do Eldi. E se você acessar esta parte do Showcase, você vai ver que tem site de tudo que é jeito. Tem clone do Facebook, tem clone do LinkedIn, como também tem coisas que não se parecem com nada. Tem rede social de imagens, de fotógrafos, para você ter uma ideia. E você pode se inspirar nisso para criar o seu próprio projeto, a sua própria rede social. E é bem legal. Então, ele é, o Eldi é o mais antigo aqui do nosso top 3. Eu acho que eu falo dele desde 2012, mas faz uns 2, 3 anos que eu não toco mais no Eldi. Então, achei legal trazer ele. E outra coisa que eu gosto também são os plugins, porque tem uma comunidade grande de desenvolvedores, programadores, que disponibilizam para a comunidade vários plugins que você pode baixar e usar na sua rede social, ou na sua intranet social, enfim, no seu projeto, no seu site, que vai ter recursos sociais. E aqui você vai encontrar tudo e mais um pouco. Tem coisa aqui que você nunca vai usar. E tem coisa que você vai encontrar nos plugins, que é o que você está precisando. Então, é legal que você, antes de baixar o Eldi, dê uma navegada no site, veja a documentação, veja a comunidade e também estes plugins disponíveis. Porque eles são soluções já prontas para algo que, de repente, é o que você precisa. E, claro, leia também a documentação para você poder aprender como criar seus próprios plugins. O que dizer do RAM Hub? Quando eu conheci essa plataforma, ou esse kit para a criação de rede social, como ele se diz aqui, eu fiquei apaixonado. Tanto que eu uso ele em alguns projetos que eu tenho até hoje. Um deles é o Programador do Futuro, que eu uso o RAM Hub para compartilhar todo o material para os meus alunos. E é legal demais, porque além de ser social, ele tem recursos que você não encontra em outra plataforma. Outra coisa que eu acho legal é que, quando você baixa o RAM Hub, ele já vem com um layout muito legal. Você não precisa se preocupar com isso, caso você não queira. Como é o Programador do Futuro, que é onde eu uso o RAM Hub, eu não precisei mudar muito o layout, só coloquei o logo e mudei algumas cores. Foi super rápido, porque ele já vem do jeito certo. O UX dele, a interface de usuário do RAM Hub, é uma das mais legais. Diferente do LDD, que você tem que mexer em tudo praticamente, porque ele vem muito cru. Aqui no RAM Hub não, ele já vem mais ou menos pronto, só para você dar uma personalizada, deixar mais ou menos do jeito que você quer e já colocar no ar. E como no LDD, ele também tem uma área onde você pode baixar plugins, temas, que outras pessoas, ou até mesmo os desenvolvedores oficiais, criaram e distribuíram para a comunidade. Só que aqui tem um porém. Tem coisa que é paga, tem coisa que é free, e tem coisa que você só pode baixar caso você use a versão professional, ou a versão profissional do RAM Hub. Porque eles acabaram dividindo. Tem a código aberto, que você baixa, usa à vontade, e tem essa profissional onde você instala no próprio servidor deles, você não tem essa dor de cabeça, porém você tem um custo mensal. E aí, dependendo da quantidade de usuários que você tiver, quantidade de acessos que a sua rede social tiver, o valor fica bem alto. E é em euros. Então imagina aí quanto dinheiro você vai gastar aqui. Por isso que é legal que tem o código aberto também, que você pode baixar e instalar no seu servidor, na sua VPS, no seu dedicado, ou no seu hospedagem, ou na sua hospedagem compartilhada também, porque ele permite isso. Mas como eu falei lá no Eldi, se crescer demais, uma hospedagem compartilhada não comporta uma rede social. Você tem que ficar bem ligado nisso. Então aqui no site oficial, é legal que você acesse, é legal que você faça o download, download, instale aí, usando o AMP, o XAMPP. Mas se você quiser ver como instalar o Apache, o PHP e o MySQL do jeito certo, clica no vídeo aqui no card, que eu mostro isso também. E daí você vai esquecer o AMP, o XAMPP, vai esquecer tudo isso aí, porque o jeito certo é muito melhor e muito mais fácil de você controlar tudo. Mas voltando aqui para o RAM Hub, é interessante que você acesse o site, veja todos os recursos, recursos, crie uma conta aqui também, para você testar online, ele te deixa criar uma rede social provisória, aqui, rapidinho, você só precisa dar um nome, colocar um e-mail e ele já cria. Aí, antes de baixar, você já vai descobrir se o RAM Hub é ou não indicado para o seu projeto. E esse aqui é o OSSN, que é assim que ele é conhecido aí no mercado, é assim que ele é conhecido aí na web, que é o Open Source Social Network. Então, é uma rede social de código aberto, que você pode baixar o código, fonte e instalar no seu próprio servidor, ou aí em localhost no seu computador. O legal é que ele também é PHP e MySQL, então você também consegue instalar numa hospedagem mais simples, mas claro, isso não quer dizer que é o ideal. O importante é que você coloque num servidor que dê depois para ampliar, que dê para você crescer, porque se você coloca num servidor de hospedagem compartilhada uma rede social, meu, você está perdido, porque na hora que sua rede social crescer, você vai ter grandes problemas, você vai ter gargalo usando isso. Então, é importante que você já pense numa VPS, que você pense num servidor dedicado, porque tem que escalar. Se você cria um projeto que não vai ser escalável, meu, vai dar erro, não vai funcionar. Então, aqui, nesta plataforma OSSN, é até engraçado porque é muitas letrinhas, você tem todas as informações aqui no site oficial, além também do download do código fonte, como nos outros dois que eu mostrei, né? Não é o Didi e o HanHub. Daí, você tem aqui duas versões, a versão básica, que você baixa e usa aí livremente, e tem uma versão premium, que você tem que pagar 219 dólares, mas também paga uma vez só e usa. Daí, ele tem alguns recursos a mais, tem algumas coisinhas a mais, que de repente, é até interessante você investir esta grana, que são milhares e milhares de reais, né? Se a gente converter, mas se você está fazendo um projeto parrudo aí, um projeto que você quer mesmo que seja lançado comercialmente, de repente, é interessante você ver esta questão do premium aqui, da versão premium. Aqui também você vai ter como realizar a instalação, então ele te mostra todos os requisitos, como eu falei, PHP, MySQL, Apache e também tudo que tem que estar configurado lá dentro do PHP e do Apache. Aqui, na parte de downloads, você tem alguns componentes que você baixa, instala e usa aí também, personaliza e tudo mais. E tem também alguns temas que você pode baixar e usar na sua rede social. E tem alguns aqui que são muito parecidos com o Facebook, inclusive esse aqui que é o Fakebook, olha só, é a cara do Facebook. Então, se você está querendo criar um Facebook clone aí por algum motivo muito louco, você já tem um tema aqui que você pode baixar e usar. Mas não vai me fazer uma rede social igual o Facebook. Você tem que ter algum diferencial, né? Então, faça alguma coisa original. E se você não quer saber de fazer nada parecido com o Facebook, tem outros temas aqui que você pode também utilizar. E aí tem esse aqui todo azul, tem vários. É legal que você acesse, veja ali a screenshot, veja um preview, depois instala e veja se é aquilo mesmo que você quer. Mas o bacana é que a comunidade do Open Source Social Network é gigante também. Então, você vai encontrar vários downloads espalhados pela internet, além de documentações feitas por outros desenvolvedores, não só o pessoal oficial da plataforma. Olha só, Taker, três soluções de código aberto para você criar a sua rede social. Eu estou rindo porque eu estou muito desacostumado de ficar sem barba. Eu fui no final de semana fazer a barba, passei a máquina errada, era passar a máquina 6, eu passei a 3, daí eu falei, já tirei tudo. Então, eu fico muito esquisito, cara. Mas daqui a uma semana eu já estou com a minha barbinha de novo aí, até bom para dar uma limpada no rosto. E mais uma vez, se você se interessa por tecnologia em geral, desde games até fechaduras eletrônicas, automação residencial, Chromebook, dicas de relógios inteligentes, se inscreve lá no meu novo canal, no Reinaldo Siloto, vai estar aí no primeiro link na descrição, porque tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês que não se encaixa aqui no TechZoom, mas faz todo sentido estar lá no canal novo, beleza? Então é isso aí, Techers. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Tá show? Tá show? O que eu vou fazer hoje é um overview do Eddi e também a configuração. Muito bom! Deixe nos... . . . . . . . . . O que é isso?